Minha vida mudou quando eu te conheci Eu estava sem rumo pensando em desistir Você me trouxe forças pra viver Fez eu entender que o amor é vida Eu andava só pensando em desistir do amor Quando a gente se encontrou Um olhar diferente que me conquistou Me chama de vida, me chama de amor Um jeito inocente, um sorriso encantador Me levou às nuvens, meu primeiro amor Minha vida Minha vida mudou quando eu te conheci Eu estava sem rumo pensando em desistir Você me trouxe forças pra viver Fez eu entender que o amor Amor é vida, eu andava só pensando em desistir do amor Quando a gente se encontrou Um olhar diferente que me conquistou Me chama de vida, me chama de amor Um jeito inocente, um sorriso encantador Me levou às nuvens, meu primeiro amor Minha vida 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 Tô pegando várias, pensando em você Depois que o fogo apaga, eu fico na deprê A gente terminou, mas eu não terminei Você me superou, mas eu não superei Tá foda, tá foda Pensar em você toda hora Eu não quero carro, eu não quero a casa Só devolve o amor que eu te dei, você não usa pra nada Eu não quero carro, eu não quero a casa Só devolve o amor que eu te dei, você não usa pra nada Tô pegando várias, pensando em você Depois que o fogo apaga, eu fico na deprê A gente terminou, mas eu não terminei Você me superou, mas eu não superei Tá foda, tá foda Pensar em você toda hora Só devolve o amor que eu te dei, você não usa pra nada Eu não quero carro, eu não quero a casa Só devolve o amor que eu te dei, você não usa pra nada Só devolve o amor que eu te dei, você não usa pra nada Você pode me ouvir, tenho tanto pra dizer Faz tempo eu quero falar com você Desculpa aparecer assim, não quero atrapalhar Só me escuta e deixa eu terminar Saudade, saudade tem nome, sou eu Meu coração ainda é teu E se tu ainda não percebeu Tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê Saudade tem nome, sou eu Meu coração ainda é teu E se tu ainda não percebeu Tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê Tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê Como é que dança mesmo é dois pra lá e dois pra cá, é Vai me desculpando se eu pisar aí no seu pé Nem sei te pedir um beijo, desculpe eu tô recém solteiro Se eu falar dela vai relevando e uma hora acaba escapando É que tem menos de uma semana, é pouco demais pra quem ama Eu desaprendi a ser solteiro Fiquei preso muito tempo Acabei de ser largado, eu tô desatualizado Eu desaprendi a ser solteiro Fiquei preso muito tempo Acabei de ser largado, eu tô desatualizado Se eu falar dela vai relevando e uma hora acaba escapando É que tem menos de uma semana, é pouco demais pra quem ama Eu desaprendi a ser solteiro Fiquei preso muito tempo Acabei de ser largado, eu tô desatualizado Eu desaprendi a ser solteiro Eu desaprendi a ser solteiro Fiquei preso muito tempo Acabei de ser largado, eu tô desatualizado Hoje eu quero água, mas Hoje eu tô bastante afim Vem meu amor Vem que eu sou todinho teu Tira minha roupa, beija minha boca Fica aqui comigo, diz no meu ouvido Ai meu amor O meu amor é só teu Ai meu amor O meu amor é só teu Só teu Patrick C10 Hoje eu quero água, mas Hoje eu tô bastante afim Vem meu amor Vem que eu sou todinho teu Tira minha roupa, beija minha boca Fica aqui comigo, diz no meu ouvido Ai meu amor O meu amor é só teu Ai meu amor O meu amor é só teu Só teu Ai meu amor O meu amor, o meu amor é só teu Só teu Tira minha roupa, beija minha roupa, beija minha roupa Ai meu amor é só teu Tira minha roupa, beija minha kortem Ai meu amor é só meu Oh baby, teu cheiro tá grudado no meu cobertor Tu não me sai da mente não Brota aqui no meu barraco pra gente fazer amor Tu sentando gostoso com óleo a bandido Dizendo não para, não para Tu gemendo com óleo a manhoso Pedindo pra mim dar tapa na tua cara Eu tô com saudade de ti Deixa louca de beijar tua boca E chamar de safada No espelhado nós dois suado É puxão de cabelo, é tapa na rapa Tô com saudade de ti Deixa louca de beijar tua boca E chamar de safada No espelhado nós dois suado É puxão de cabelo, é tapa na rapa Oh baby, teu cheiro tá grudado no meu cobertor Tu não me sai da mente não Brota aqui no meu barraco pra gente fazer amor Tu sentando gostoso com óleo a bandido Dizendo não para, não para Tu gemendo com óleo a manhoso Pedindo pra mim dar tapa na tua cara Eu tô com saudade de ti Deixa louca de beijar tua boca E chamar de safada No espelhado nós dois suado É puxão de cabelo, é tapa na rapa Tô com saudade de ti Deixa louca de beijar tua boca E chamar de safada No espelhado nós dois suado É puxão de cabelo, é tapa na rapa Sobe essa porta de ferro Desce uma garrafa que hoje eu vou beber Não me julga, não me culpa Saudade não tem hora pra bater E hoje ela bateu demais Coração apanhou, ai, ai, ai Tem dois tipos de erro nesse sofrimento O que bebe ligando e o que liga bebendo Patrick Cédez Ai, 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 tô mal, tô mal Liguei, 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 caixão postal Um cara apaixonado não quer guerra com ninguém Só quero um copo cheio e beber, beber Ai, 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 tô mal, tô mal Liguei, 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 caixão postal Um cara apaixonado não quer guerra com ninguém Só quero um copo cheio e beber, beber Com salgaio de alguém E hoje ela bateu demais Coração apanhou, ai, 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 ai Tem dois tipos de erro nesse sofrimento O que bebe ligando e o que liga bebendo Ai, 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 tô mal, tô mal Liguei, 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 caixão postal Um cara apaixonado não quer guerra com ninguém Só quero um copo cheio e beber, beber Ai, 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 tô mal, tô mal Liguei, 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 caixão postal Um cara apaixonado não quer guerra com ninguém Só quero um copo cheio e beber, beber Com salgaio de alguém Que vontade de te dar O meu amor que eu guardei Pra gente, pra gente Fale quem quiser falar Desse jeito não dá pra ficar Vou dar um tempo Tudo que eu pude eu fiz Vou tentar de novo ser feliz Vou dar um tempo Mas eu quero te deixar E não consigo Bate forte o coração E começa a minha indecisão Pode o mundo se acabar Que vontade de te dar O meu amor que eu guardei Pra gente Pode o mundo se acabar Que vontade de te dar O meu amor que eu guardei Pra gente Pra gente Sempre que eu tentar tirar Você de mim Eu vou perder Essa tua inspiração Que me dá forças pra viver Só você Só você pra seduzir E me matar De emoção Eu me acostumei Demais Nosso amor na vida Ninguém faz Pode o mundo se acabar Que vontade de te dar O meu amor que eu guardei Pra gente Pode o mundo se acabar Que vontade de te dar O meu amor que eu guardei Pra gente Pra gente Pra gente Tá, entendi Três da manhã Para com isso Não vai me enganar Amava porra nenhuma Pode falar Tu só lembra de mim Quando tu quer transar Amava porra nenhuma Deixa de onda Para com isso Não vai me enganar Amava porra nenhuma Pode falar Pode falar Tu só lembra de mim Quando tu quer transar Quando a gente Deixa de onda Deixa de onda Para com isso Não vai me enganar Amava porra nenhuma Pode falar Tu só lembra de mim Quando tu quer transar Amava porra nenhuma Deixa de onda Para com isso Não vai me enganar Amava porra nenhuma Pode falar Tu só lembra de mim Quando tu quer transar Mais uma sexta-feira Acordando de ressaca E essa saudade Que não passa Tomei todas Na noite passada Quinta-feira Era o dia Que a gente postava Umas fotos engraçadas Os rolês Que a gente recordava Era pra tirar Do calendário Toda semana Lembro do nosso passado Você é o meu Eu quero reviver Tô com saudade De você beber Patrick C10 Tô com saudade De você beber Tô com saudade Tô com saudade De você beber Não me leve a mão Só tem espaço Pra você no coração Mais uma sexta-feira Tô com saudade Eu lembro do nosso passado Eu lembro do nosso passado Eu lembro do nosso passado Você é o meu Bebê, bebê, bebê Eu quero reviver Tô com saudade De você beber Tô com saudade De você beber Não me leve a mão Só tem espaço Pra você beber Eu sempre fiz de tudo Pra te agradar Eu sempre tô em casa E você no bar Várias madrugadas Te esperando Pra tomar um banho E a gente se amar E eu sempre vivi Pra você E eu me entreguei A você Mas chegou ao ponto Que não dá Você não vai mudar As suas consequências Você pode carregar Eu tô solteiro Bebendo o dia inteiro Te falei Você não acreditou Agora a moeda virou Eu tô solteiro Bebendo o dia inteiro Te falei Você não acreditou Agora vai me dar valor Eu sempre fiz de tudo Pra te agradar Eu sempre tô em casa E você no bar Várias madrugadas Te esperando Pra tomar um banho E a gente se amar E eu sempre Eu sempre vivi Pra você E eu me entreguei A você Mas chegou ao ponto Que não dá Você não vai mudar As suas consequências Você pode carregar Eu tô solteiro Bebendo o dia inteiro Te falei Você não acreditou Agora a moeda virou Eu tô solteiro Bebendo o dia inteiro Te falei Você não acreditou Agora vai me dar valor Eu tô solteiro Lanças com a luz AFP Produções Coisas da vida que eu nunca imaginei Que um dia eu fosse me apaixonar E que fosse pensar em casar Eu nunca imaginei Eu só ficava e não me apegava Agora eu quero um grande amor Alguém que goste de mim do jeito que eu sou Quem será? Quem será? O amor da minha vida Quem será? Quem será? Quem será? Quem será? O amor da minha vida Quem será? Quem será? Coisas da vida que eu nunca imaginei Que um dia eu fosse me apaixonar E que fosse pensar em casar Eu nunca imaginei Eu só ficava e não me apegava Agora eu quero um grande amor Alguém que goste de mim do jeito que eu sou Quem será? Quem será? Quem será? O amor da minha vida Quem será? Quem será? Quem será? Quem será? O amor da minha vida Quem será? Quem será? Quem será? Quem será? Transcrição e Legendas Pedro Negri